E se você pudesse usar aquele vestido lindo das estrelas de cinema, assinado pelos estilistas mais famosos, pagando bem menos do que ele vale? Saiba que isso é possível. Veja como no Mais Moda. Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso quadro Mais Moda. Hoje vamos falar do Closet dos Sonhos. Estou aqui com a Bárbara. Tudo bem, Bárbara? Tudo bom? A Bárbara é uma das sócias de uma loja de aluguel de roupas um pouco diferente. Toda mulher sonha em ter um closet imenso, tanto para a gente não repetir a roupa, né? Isso influenciou em algum modo a construir esse site virtual? Com certeza. O início do site foi criado justamente para não repetir vestido, para ter sempre o vestido da moda disponível para você. Eu e minha sócia, a gente teve a ideia porque eu emprestava muitos vestidos e ela foi na minha casa provar um vestido e ela falou, nossa, vamos alugar vestido. É bacana, você economiza dinheiro, é prático, tem todos os vestidos disponíveis. Vocês trabalham com estilistas tanto nacional quanto internacional? Isso. A maioria dos estilistas hoje são nacionais, mas esse ano vai ter boas novidades aí de fora. Temos alguns dois ou três internacionais. E quais são os seus principais estilistas? Nós trabalhamos com o Reinaldo Lourenço, com a Karina Dweck, com a Lolita, com os internacionais temos Missoni, Nicole Miller. As coleções que vocês selecionaram são de coleções atuais? Nós temos as coleções passadas também, mas estamos sempre atualizando o estoque com as novas coleções. E como vocês selecionam os vestidos para o aluguel? Então, nós contamos com uma das meninas que é personal stylist, ela fez moda e ela ajuda na curadoria dos vestidos. Então, nós vamos no showroom e ela ajuda a escolher o que está nas tendências, o que está mais na moda. A empresa fica aqui em São Paulo, mas vocês atendem alguns outros estados também. Vocês veem alguma diferença em gosto dessas outras regiões? Sim, dá para perceber. Apesar de cada mulher ter seu estilo, tem regiões, por exemplo, Minas, elas gostam de mais brilho, mais renda. O Rio já é um pouco mais despojado. Acho que tanto pelo clima, elas preferem alguma coisa mais estampada, mais alegre. Fala para a gente um exemplo, assim, quanto custa um vestido do estilista na loja? Então, a média de preço dos vestidos que nós temos aqui é em torno de 3 a 4 mil reais e o aluguel vai sair em torno de 400. Compensa alugar? Acredito que sim. Até tem uma cliente, uma das nossas melhores clientes do ano passado alugou uns 15 vestidos, que se ela tivesse comprado daria em torno de 40 a 50 mil reais. Ela gastou com a gente, acho que 4 mil reais. Qual a tendência da moda festa para esse inverno? Então, eu acho que a tendência continua nas transparências, os tules que tem usado bastante e também um pouco de brilho e renda. Vocês alugam roupas tanto para casamento como para outras ocasiões também. Você tem um, dá uma dica para o pessoal de casa, uma roupa legal? Tem, assim, depende muito do tipo da festa. Por exemplo, se você vai jantar fora ou é uma festa de aniversário, eu recomendo um vestido curto, um pouco mais básico. Agora, se você for para um casamento, vai ser madrinha, eu acho que um pouco de brilho, um vestido longo, bacana. Agora, se você vai em um casamento na praia, nada melhor que um vestido estampado, né? E já que estamos falando sobre moda festa, Gabriel, o que você sugere de maquiagem para combinar com esses lindos vestidos? Então, eu separei aqui algumas opções bem simples com lápis preto, que todo mundo tem em casa e é uma maquiagem super rápida para fazer. A primeira coisa que eu vou precisar é de um lápis que seja seco. Então, você pode observar que ele é durinho e sequinho. O que eu vou fazer com esse lápis? Eu vou aquecer ele, pode ser com secador ou pode ser até na luz que você tiver em casa. Você deixa um pouquinho próximo da luz para ele aquecer e você vai perceber que ele vai ficar mais cremoso e com a cor mais intensa. Depois de esquentar o lápis, ele fica mais macio e pigmentado. Então, eu apliquei na área interna, nos cílios superiores, por dentro, para abrir os olhos e fazer um contorno. E depois, eu borrei esse lápis com risco grosso aqui, próximo aos cílios. E eu fui esfumando esse lápis, subindo em direção ao côncavo. Como opção depois, com a sombra marrom, eu posso esfumar nessa região só para tirar a marcação e ficar um acabamento mais preciso. Embaixo, eu passei um risco grosso com lápis preto e esfumei com o mesmo pincel. Blush rosado no alto das maçãs, esfumando para baixo. Um gloss. E eu acho que ela está pronta para ir para a festa e tem uma maquiagem que foi feita em dois minutos. Muito obrigada, Gabriel. E hoje nós ficamos por aqui, mas nosso quadro continua na internet, no facebook.com barra quadro mais moda e no twitter quadro mais moda. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Bonita maquiagem, Estéria. Eu acho linda essa maquiagem, esse preto assim, esse preto esfumaçado nos olhos para a noite. Fica bem chique. E boa essa dica desse site com esses vestidos lindíssimos. Eu acho que vale a pena. Ainda mais nessa época do ecologicamente correto, às vezes a gente compra tantos vestidos, usa uma vez só. É muito bom fazer isso também, para quem pode, afinal de contas é uma delícia a gente entrar numa loja e escolher o vestido que a gente quer, mas é muito bom também ter esse tipo de opção. Às vezes você pode ir a uma loja dessas, que a Esther mostrou, e escolher um modelo bem bonito, mais acessível. E mulher gosta mesmo de usar a roupa uma vez só. Quando pode, é muito bom. Leão. Aliás, eu acho que mulher devia alugar sempre, né? Porque aí usava só uma vez e pronto. Aliás, eu acho que a dica, o segredinho é quando chegar numa loja dessas, escolher aquele modelo que tenha a ver com você, que fique bem em você, que seja próprio para você. Porque aí você sempre vai estar original, né? Aí você nunca vai parecer... Porque tem umas roupas dessas que são assim, parece que é... Ah, é roupa de festa, né? É roupa alugada. Não. Aí você vai pegar uma roupa que tenha a ver com você. Se você fuçar bastante, você vai achar. Eu acho que essa é a grande dica, né? Que tem a sua personalidade, viu? Eu acho que é isso. E aí você vai pegar uma roupa que tenha a ver com você. E aí você vai pegar uma roupa que tenha a ver com você. E aí você vai pegar uma roupa que tenha a ver com você.